Olá, seja bem-vindo mais um informativo do Broca do Joe, levando a informação em primeira mão que acontece em São Pedro Ivaí região. Situação complicada para a bandidagem nesta manhã do dia 13 de novembro em São Pedro Ivaí, terça-feira. Juntamente aí a Polícia Civil de Jandaia do Sul com o delegado Doutora Dilso, também aí juntamente com a equipe da Polícia Militar de São Pedro Ivaí e também o pessoal da Batalhão de Jandaia do Sul, a equipe da Rotam, esteve nesta manhã em São Pedro Ivaí, tirando de circulação, desarticulando aí algumas pessoas que vêm, né, trazendo o terror para São Pedro do Ivaí. Foi presa algumas pessoas, a situação está em andamento ainda e o Broca do Joe está levando em primeira mão um pouco do que aconteceu. aconteceu aqui em São Pedro Ivaí, prendeu algumas pessoas, alguns telefones para averiguação, né, estão todos na delegacia de Jandaia do Sul, à disposição da Justiça para esclarecer o que vem acontecendo em São Pedro Ivaí nesses últimos meses, né, não só em São Pedro, em toda a região do Vale, né, vem acontecendo esses pequenos furtos, arrombamentos e a Polícia aí está identificando para prender e se esculpar de punir, né, para não ficar um cidadão de pé. Esse aí foi o plantão do Broca do Joe, levando para você essa informação e, a qualquer momento aí, detalhes em breve de tudo o que aconteceu, desse desfecho que aconteceu, desta manhã, na cidade de São Pedro Ivaí, logo após aí, que a polícia chegou e está dando uma dor aí para esses elementos. Quem fala com vocês é a Líndia Nervonco, o popular Joe do Broca e direto São Pedro Ivaí. Lembrando a vocês que não se esqueça, venha curtir nosso canal no YouTube, você se inscreve e você toca o sininho para você receber em primeira mão tudo o que o Joe postar. também nossa página no Facebook.